Qual a sua opinião sobre a Guerra Fria? Pô, maneira demais, cara. Eu vou jogar de atirador normal, porque eu sou um atirador normal. Ó, para um desafio justo, balística simplificada... Não, pera, inimigos impiedosos? Como é que a balística é simplificada se os inimigos são impiedosos? Que justiça é essa? Prepare-se para uma briga mais difícil, balística realista, inimigos mortais? Maluco, eu tô numa guerra. Por que que os impiedosos não são mortais também? Não, pera aí, quer dizer que os impiedosos são imortais? Eu tô cada vez mais confuso, mano, não tô gostando desse jogo aqui não, hein. Apenas atiradores de elite puristas e masoquistas são bem-vindos. A luta mais difícil que um atirador de elite pode encarar. E depois tem o personalizado. Cara, obviamente a gente vai jogar nesse aqui, porque... Não sei se vocês estão ligados, mas eu sou um atirador de elite muito foda. Retículo padrão fino. Mira, mira... Gostei desse daqui. Mira duplex longa. Vamos para o triplex do Lula aqui, não tem? O mundo em caos. Ixi. Os nazistas têm uma nova arma incrível. Ih? Precisamos descobrir o plano dos nazistas. E como vamos detê-los. Plano, dominar a porra toda. Vamos detê-los, matá-los. Fica quieto, me deixa meter bala, entendeu? Olha a sensibilidade desse jogo. Essa é a sensibilidade desse jogo. Com licença. Não tô sentindo a dificuldade, gente. Falaram que ia ser assim, ó, impiedoso. Não era nem impiedoso. Como é que era essa daqui? O desafio mais gamer do mundo, dizia. Aí. Revistando aqui, só uma revistadinha. Tem que andar sentado o quê, cara? Subir aqui onde, cara? Não, pera. Onde é que tu quer subir, cara? Tu meteu um... Preciso subir aqui e tu não me indica o que tu quer fazer. Preciso subir aqui. Tá bom. Tá, tá lá, tá lá. Preciso subir aqui. Porra, bem aqui mesmo. Coisa clássica de sniper aqui, ó. Já tô me arrependendo desse jogo, hein? Coisa clássica de sniper. Agir que nem o Homem-Aranha. Cara, eu peguei esse jogo aqui pensando que eu ia ir pra um desafio de balas, entendeu? Porra, é essa, cara? Eu já tô perdido no setting desse jogo, mano. Dificuldade masoquista. Não, a gente tá além da masoquista. A gente tá na dificuldade máxima, que é tipo, isso vai ser um desafio. Que isso? Agora sim. Era isso aqui que a gente queria, rapaz. Agora sim. Falecestes? O que que você tem aí pra mim? Deixa eu cutucar teu boga aqui, ó. Caraca. Acho que peguei algo útil. Hã, pegou no pipi do cara. O Homem tem que servir pra alguma coisa, né? Essa torre parece um bom ponto de observação. Caralho, tu fala demais pra um cara que é pra ser silencioso. Se liga aqui, ó. No bom ponto de observação. R pra pegar Springfield? Bora. Insira aqui piada sobre Homer Simpson. Essa mira não tem zoom. Tá, pera. O vento tá pra esquerda. Então eu tenho que dar um... Cadê o cara? Cara, eu tô um pouco confuso com o que aconteceu ali, cara. Ajusta o Zero Wing. Caralho, o cara acha que eu sei o que é um Zero Wing. Um cara de Bolsonaro pra eu saber de armas, cara. Deixa eu te liga aqui. Zero Wing. Leque. Tá claramente quebrada essa arma, entendeu? É... Nesse modo, eles não explicam assim, mas eles te dão uma arma que não funciona. Tá lá, ó. Aí, ó. E aí, ó. E aí? Cara, aqui é puramente balas assassinas, entendeu? Vem então. Vem. Tu não era machão? Tu não era machão? Tá vindo comigo por quê? Ih, caralho. O cara tá com o All Hack. Aí não vale também, né? Eu não tava nem vendo o cara e o cara me deu o tiro. Se liga. Aprendi a jogar agora. Aprendi a jogar agora. Tem que usar os kits. Que mané kit, rapaz. Vou ensinar pra vocês como é que se joga isso aqui, cara. É, fica quieto, amigo. Já sei o que tem que fazer, cara. Aqui, ó. Se liga. Ó, porra. Na moral, vai começar assim. Caralho, as armas desse jogo tem um recoil maluco. Nossa, adoro Assassin's Creed, mano. Acho que não precisa fazer o Assassin's Creed mais, tipo... Mais evoluído, assim, pra, tipo, 1940. Já não precisa. Porque a gente tem isso aqui. É, literalmente, Assassin's Creed. Com armas. Vocês me dão pouco crédito pra quantidade de balas fodas que eu dou, tá ligado? Se liga nessa daqui. Gostaram? O cara morreu... Nem apareceu, cara. Nem spawnou de bala tão foda que eu dei nele. Essa torre é uma merda, cara. Tu já subiu aí, tu já te provou que era uma merda. Mas vamos de novo. Vocês me deixam nervoso, gente. É tudo culpa de vocês, tá ligado? Ó, vou ter que comprar um mouse gamer, tá ligado? Vocês vão me obrigar a comprar um mouse gamer. Porque, tipo, a minha habilidade, ela tá sendo contida por esse mouse que custou, tipo, 30 reais, tá ligado? Dá um quickscope, trickshot... Não, vai se foder, cara. Caralho. Dá tiro no ovo dos caras. No ovo? Tô te ligar agora aqui, cara. Te liga aqui, cara. Toma, João. Ah lá, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Agora não tem mais. Aqui, ó. Ali, ó. Tem um cara escondido atrás da mureta. Tem o pai pelo cu, tem a mãe pela buceta. Morra, morra automaticamente! Caralho. Te liga nessa bala agora. Dito e feito. Olha a explosão do órgão. Aqui, ó. Nossa, amigos. Amigos. É só balas na região crâniana. Mas que palhaçada é essa, cara? Tu dá um tirão de sniper no cara, o cara segue te atirando, cara. Tá, pera. Vamos revistar o cara. Vai que ele tinha um kit. Acho que peguei algo útil. O negócio tá super abafado. Tá, pera. Aqui tem muita cara de que tem um kit. Aqui, ó. Esse aqui tem cara de kit. Alô? Ai! Ai! Nossa, no cantinho do pescoço. Tem outro. Eu vi o outro. Ali, ó. Olha lá, ó. Tá, porra. Que agonia, mano. Ah! Eu acho que o erro tá aqui, ó. Caralho. Agora é só bala tensa, cara. Desafio o gamer agora. Se eu conseguir nessa dificuldade aqui, eu consigo em qualquer um, mano. Mano, tem até uma porra de um GPS, leg. Mano, dá pra ver se os caras tão... Vou tirar bala com o meu cano. Nossa, agora sim, cara. Isso aqui que é gameplay, cara. Isso aqui que é gameplay. Se chegar na borda é gay. Olha aqui pra baixo. Percebe esse som aqui? O som da tua morte. Não percebeu, né? Não percebeu. Porque é burro pra caralho. Tá ligado? Claro que não tem mais nada por aqui. Não havia nem cérebro na mente do homem. Eu dei um tiro e saiu o... O nome do jogo é Sniper Elite? Mas eu vou mudar isso aqui, cara. Vai ser Elite da Pistola. Essa torre parece um bom ponto de observação. Parece mesmo. Uma pena que a gente não vai nem pisar nela, né? Que a gente vai aqui, ó, direto. Jogador observado. Quem é o palhacinho que me viu, hein? Não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, tu tá me observando? Tu gosta de ficar olhando pra homem, cara? Vem cá, cara. Eu sou um experiente jogador de CSGO, entendeu? Tá lá, ó. Se liga agora aqui, ó. CSGO na veia. Tá lá, ó. Aqui, ó. Tá confuso, né? Tá confuso, tá confuso. Você tá tomando balas que estão te deixando atordoado. Que estão te fazendo pensar, meu Deus, de onde? De onde esse homem tá dando tantas balas fodonas? Olha aqui, olha aqui. Olha lá. Recarregando. Tem mais? Cadê o outro, safado? Correu? Também correria se fosse ele, tá ligado? Eu também correria. Porque tá chegando um maluco insano com armas letais. Olha aqui. Olha a arma letal do cara. Olha o cano de PVC que dispara bolas. Pesquisa de inimigo. Que pesquisa de inimigo, moleque? Se liga na pesquisa de inimigo aqui, ó. Ó, tá ali o inimigo. Ó, o cara tá se perguntando. Hã, mais um dia no trabalho. Vou chegar em casa pra minha mulher e vamos fazer coisa de nazista. Já chega aqui, ó. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Não foi, viu? Usa sniper? Porra, que manejo. Nem sei o que é sniper, cara. Nem sei o que é uma sniper. Agora, se liga nessa bala aqui, ó. Preciso de balas. Meus tiros estão... Ó, inimigo tá perdido. Inimigo tá perdido. Se liga. A gente vai dar um balãozinho no inimigo. Que inimigo... Inimigo é burro, tá ligado? Ó, se liga. Ó, inimigo... Ah, esse cara que matou todo mundo já deve até ter ido embora. Dá uma olhada aqui no meio desse mato. Ó, mas daí que tá o erro dele. Aí que tá o erro dele. Enquanto ele fica ali, ó, na burrice. Na burrice dele. Ó lá. Ó lá. Eu já venho aqui, ó. Já to play to play. Já pego tudo que é coisa do mundo aqui, ó. Cadê as balas? Cadê a munição de pistola? Isso será muito útil. Será o caralho? Cadê a minha munição de pistola, porra? Porra, cara. Depositei todas as balas nos malucos. O maluco não tinha nada pra me devolver, cara. Gente, tô impossibilitado de jogar. Abafador de som? Tá fazendo mais barulho essa porra. Caralho... Mano. O nome da arma tá ali, ó. Kar98k. E dizia ferrou ali embaixo. Eu misturei tudo e eu li caralho. Eu fiquei, caralho. Vou pegar uma arma chamada caralho. Já tava mó feliz, mano. Mas como o nome do jogo é sniper... Tô dizendo que isso aqui é Assassin's Creed, cara. Gente, infelizmente o nome do jogo é Sniper Elite. E por falta de munição de pistola, eu vou ter que... Vou ter que tomar uma atitude, entendeu? Que é algo muito triste pra mim. Porque eu acho que a gente tava indo muito bem na nossa vida diferenciado. Calma aí que esse cara aqui tá de palhaçada comigo, entendeu? Tá lá. Acabou. Acabou. Eu tô perdidão de onde é pra eu ir. Cara, tu vai tomar um tiro agora. Que vai te deixar desgovernado e sem pinto. Maldito seja. Ele ainda possui o pênis. Mas como é que eu vou acertar o pinto dele dessa forma? Fica difícil. Eu preciso que ele suba. Seu pênis é meu! Porra! Mano, eu não tô conseguindo, cara. Não tô conseguindo ser o castrador de elite, mano. Chega mais, chega mais. A elite da castração está de volta. Vem com o piru pra mim. Vem com o piru... Este homem! Este é um homem triste. Agora sim, cara. Agora sim. Cara, eu acho que se você toma um tiro no saco, deve nem doer, mano. Porque, ó... Para pra pensar comigo. Tomar uma porrada no saco dói porque tem o saco ainda. Ele segue doendo. Se tomar um tiro no saco que arranca o saco fora, nem dói nada. Porque já matou o saco, entendeu? Arrancou o saco fora. Vai doer como se não existe saco mais? Tipo, não faz sentido. Nossa, seu piru é meu! O arranca-picas está de volta! Os caras já estão gritando assim, não! O arranca-picas veio pegar meu pinto, socorro! Eu tô aqui assim, ah, moleque! Seu pinto é propriedade dos Estados Unidos da América! Sua mãe já contou histórias sobre mim. Seus avós tinham medo da minha existência. Desde o início dos tempos, você ouve falar do famoso homem do saco. Seu saco ficará lindo em minha propriedade! Maldição! Os sacos estão escondidos!